Música Ué, por que meu celular tocou? Deixa eu ver Ah, chegou o e-mail da Gossip Ah, eu preciso gravar Desculpa meninas, mas realmente eu preciso ir Boas artes no treino, nos vemos mais tarde Hey gente, tudo bom? Eu sou a Pandinha Mari, pra quem me conhece E chegou o spoiler da Gossip Girl que vem no e-mail E infelizmente o natal dessa atualização linda está derretendo Olha só como que vai ficar Sentirei saudades dessa árvore tão encantadora Nos vamos em breve E como vai ser a atualização em 2024? Para começar, não é tudo com flores O Flickr está retornando para casa de junto com esse avião e seu outfit Acho que já sei por que vai vir o avião do Flickr Porque já temos aqui o avião da Glitch Já tivemos a do Admin, que veio do arquivo XD E também Já tivemos o avião do Ninda, que está aqui do lado do seu carro Então tudo que restou é ter o avião do Flickr aqui no PKXD E teremos o retorno dos meninos, Glória Wings, que iremos usar o avião Flickr A Corrida até o Topo e a Corrida até o Topo E X da Champions E também vai voltar os outfits do esporte e as profissões E também os pets Mas ainda será? Ainda teremos a atualização do Ano Novo na... Ainda não sabemos, ainda precisamos da resposta Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar agora o seu pão de like Se inscreva no canal aqui em novo E ative o sininho para não perder nenhum vídeo Bye, bye! Bye, bye!